Olha, ontem nós mostramos aqui no programa a dificuldade financeira enfrentada por alguns asilos da capital. Pela maioria, não tenho dúvida disso, todos sofrem, depende doação, está sempre na penúria, né? Alguns reclamam, alguns responsáveis por esses asilos, reclamam que não estão recebendo recursos do município, da capital gaúcha. A prefeitura de Porto Alegre nega, diz que os repasses estão em dia, mas a história não é bem essa. Ontem está se tocando nesse assunto aqui, a prefeitura disse que ia averiguar, ia se aprofundar, ia dar o retorno hoje. Não sei, deram retorno ou não deram? Vamos ver na reportagem, por favor. Quem vê seu Vanderlei caminhando, conversando e dando risada, nem imagina que há dois anos a situação era bem diferente. Eu não comia, fiquei 40 dias sem comer, sem tomar banho, sem fazer gelo nenhum, né? Fiquei só com o outro e a pele. Com os dedos do pé amputados, ele não conseguia andar, tampouco ir no banheiro, precisava usar sonda. A vida voltou a ter qualidade aqui, na sociedade porto-alegrense de auxílios necessitados. Muito feliz, muito feliz, porque eu tenho meus filhos, netos, companheiros, namorados, amigos, bastante. Ele é um dos 24 idosos que chegaram na SPAM através de um convênio entre prefeitura, entidades e conselho municipal do idoso. Hoje são 22, porque falta dinheiro para custear os cuidados. A prefeitura nunca cumpriu o compromisso de financiar o acolhimento destes velhinhos. Situação que se repete no Lar Gustavo Nordlund e na Casa Lar do Idoso Cego. Muita demanda reprimida, muito cego, que acabou não podendo ser atendido porque a gente estava atendendo uma outra pessoa que a gente fez um convênio e o poder público não cumpriu a parte dele enquanto a gente estava cumprindo a nossa. Além da falta de recursos, repasses oriundos de isenção fiscal de empresas e que são essenciais para o funcionamento diário, até chegam aqui, mas sempre atrasados. Entre uma prestação de contas de uma parcela até a liberação da nova parcela foram 44 dias de atraso. De atraso eu não posso dizer, é de demora para a liberação dos recursos. Com atrasos repetidos, a instituição acaba usando recursos próprios para pagar salários, investimentos e até itens de necessidade básica, como os medicamentos, comida e material de higiene. O problema é que até essas economias estão ficando escassas. Uma das fontes desses recursos é o brechó, com roupas doadas pela comunidade. O trabalho aqui é realizado por voluntários. Ver o que a casa aproveita, muita coisa é retirada para o uso dos internos e os demais, assim, a gente faz um feirão a cada dois meses, onde a renda é revertida toda para spam. Como é que o senhor se sente? Eu sou muito grato, tanto é que eu não faço. Eu acho que eu vou terminar aqui, né, minha vida. Não sei quando, mas quanto tempo mais, mas eu pretendo ficar aqui.